Música Atenção ai a água Vamos lá ai Não, está a fechar o vidro Não tem 33 Não tem 33 Um e meio Um e meio É, depois Um e meio Não, porque ele vai encostar Ele vai encostar aqui Vamos pra cá Zero buia, zero O que você gosta? Ah, vai, que zero buia É, agora eu vou ficar Ah, eu vou ficar em uma outra água Não há uma outra água É, agora vai, vamos lá É, né A gente se chama de um trabalho Não é tudo Não quero ir ficar em uma água pá O que é isso?